Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mostrando aqui mais um produto Cristina Móveis e dessa vez é uma mesa de manicure com dois armarinhos laterais e uma gaveta central, já com expositor ali embutido e uma luminária também embutida. Já na mesa, já no jeito da manicure trabalhar, nem precisa colocar uma luminária extra, ilumina muito bem. Essa mesa foi feita na medida de 1,50 de largura, 45 de profundidade e 77 centímetros de altura. Eu vou mostrar pra vocês como que fica aqui com a luminária ligada. Olha pessoal, eu liguei a luminária aqui, olha como ilumina bem, ajuda bastante aqui as manicures fazerem unha, né? Olha só, essa luminária tem 1,20 de comprimento. E é isso pessoal, fala aí pra mim nos comentários o que você achou dessa mesa, fala pra mim se você já viu uma assim, se você gostaria também de trabalhar em uma mesa assim. Até o próximo vídeo, tchau tchau pessoal!